Olha a mulher aí, linda! Eu posso pedir uma música? Dudu! É pra mim, é pra mim! Segura! Vamos lá, gente! Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, safá! Segura aí, chanela! Vamos lá, vamos lá, safá! Vamos lá, safá! Vamos lá, safá! Se você quiser, eu quero ser tua paixão Se você quiser, eu quero ser tua paixão Eu quero ser tua paixão Agora eu vou montar a câmera do meu bando, vai! Música É de perder a mãe, meu amigo! Música Eu vou dizer o que criança! É de encher o olho d'água! A simpatia dessa mulher, o carisma dela! Olha o povo aqui! Olha! Olha! Flávio! Rodrigo! Vocês estão aí em camarote, não sei o quê! A mulher cantou pra mim! É com vocês! Tchau!